Um coelho Um coelho brincando de pirata Usando um par de botas com espada de lata Um coelho usando mosquetão Fazendo seu navio num enorme latão Um coelho usando tapa-olho Não é o baba ruida, é um coelho carolho Um coelho brincando de pirata Usando um par de botas com espada de lata Um coelho usando mosquetão Fazendo seu navio num enorme latão Um coelho usando tapa-olho Não é o baba ruida, é um coelho carolho Um coelho Um coelho carolho Um coelho Um coelho Obrigado.